Avisou, sirene, a luz de um novo dia Sob um céu ausente, sentir alegria Queda d'água, inundar a via Mas algo resistirá Apesar do ódio calmo e atento Sob um sol urgente Aliviará Chegará o amanhã E se meu fim chegar Chegará o amanhã E se meu fim chegar Chegará o amanhã Junto Mugar Converme E se meu fim chegar A placa de o amanhã E se meu fim chegar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto